Eu tô aqui pra conversar, eu tenho um novo jeito de pensar Eu sei que o caminho pode ser difícil, mas se fizer direito a gente chega lá pra governar Tem que saber, não adianta fingir, muito menos se esconder Porque esse estado precisa ser um novo MS, o nosso povo merece, o nosso povo merece Pra governar tem que saber, não adianta fingir, muito menos se esconder Porque esse estado precisa ser um novo MS, o nosso povo merece, o nosso povo merece Eu tô aqui pra conversar, eu tô aqui pra conversar